Tem personagens que nunca vão chegar ao grande estrelato de figuras como Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, Capitão América Eles estão sempre um pouquinho mais assim pro lado B da coisa E essa é a estreia justamente do quadro Lado B E a gente começa com O Senhor Destino, que foi publicado aqui na revista Heróis em Ação Comigo e com detalhes, depois da vinheta Fala aí, tranquilidade, pessoal? Eu sou o Gico, você tá no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico e bizarro quando o assunto são as histórias em quadrinhos aqui no YouTube E essa é a estreia do quadro Lado B Um quadro a gente vai explorar os personagens mais obscuros das grandes editoras ou mesmo de outras editoras de quadrinhos De repente vai pintar gente aqui que você nunca nem ouviu falar Pra o quadro de estreia eu começo com O Senhor Destino Que muita gente maldosamente fala que é o Doutor Estranho da DC Comics Só que ele foi criado muito antes A gente vai saber mais detalhes sobre esse personagem e sobre o quadro depois desses avisos Se você tá chegando aqui agora e não conhece o nosso canal Bom, o canal ele fala muito de quadrinhos nostálgicos, formatinhos E nessa pegada, séries de TV, a gente fala sempre de assuntos que trazem saudade pro nosso coraçãozinho nerd Então se você chegou aqui agora e se interessa por esse tipo de assunto Clica aqui em inscrever, aciona o sininho pra não perder mais nenhum vídeo Aqui tem vídeo novo toda semana Além disso a gente dá muita dica de desenho Todo sábado tem uma aula de desenho gratuita pra você Se você gosta de desenhar, é um bom passatempo pra você Ou se você gostava e parou e quer retomar Dá uma olhada nas nossas playlists de desenho E eu aproveito pra aqui fazer o meu convite pra você vir estudar desenho comigo no meu curso Eu tenho um curso completinho desse estilo chamado Desenhando Heróis Ele fica lá na Hotmart Você acessa esse curso por dois anos Só que você só vai pagar o primeiro ano O segundo ano você já não paga, só assiste Moleza demais, né? Olha, é o curso mais completo desse estilo do mercado Super bem avaliado pelos alunos Mas você pode tirar todas as suas dúvidas no link que eu coloco aqui na descrição do vídeo Lá tem um site e tá tudo muito bem explicadinho A grade do curso, o que tem de conteúdo Desenhos de alunos que já estão cursando Depoimento dessa galera, o que eles acham Tá tudo muito bem explicadinho Mas se você ainda quiser, tem um botãozinho de WhatsApp lá E eu respondo mais alguma dúvida se assim ficar Vem desenhar comigo hoje, fazer desenhos legais como esses aqui Vamos trabalhar junto e fazer parte de um grupo secreto Eu e os alunos lá no Telegram Tô te esperando, começa hoje ainda Dado os avisos, tá na hora de a gente falar de lado B e do Senhor Destino Eu tive a ideia de fazer esse quadro lado B Porque a gente vê muitos canais de quadrinhos falando de medalhões, de lançamentos Falando mais ou menos a mesma coisa, né? A galera pega um assunto e comenta Não tem nada de errado com isso, tá tudo certo Tem espaço pra todo mundo Mas eu acho que deveria ter também espaço pros personagens um pouco mais obscuros Naqueles lado B da vida E são, se você parar pra pensar São personagens que trazem histórias bem mais interessantes Porque tem um certo desapego com eles não serem exatamente marcas muito vendáveis Tipo o Homem-Aranha, além de ser um personagem É uma marca, né? Uma coisa que não pode mudar muito o status quo dele Porque tem uma marca por trás, uma franquia milionária no cinema Essas coisas acabam prendendo um pouquinho, tolindo a criatividade da galera Se você pega um personagem tipo o Senhor das Matas Que você nem deve lembrar que existe Você já tem mais liberdade criativa E essa é a proposta do quadro Resgatar esses personagens que estão um pouco esquecidos Que a galera não sabe bem quem é Ou que foram explorados em determinado momento e não são mais Ou mesmo que estão ainda em atividade hoje em dia Mas ainda não atingem aquele patamar de estrelato Então aqui esse quadro vai ter essa proposta E você pode participar do quadro De que maneira? Indicando que personagens você considera lado B E que você gostaria de ver aqui Eu selecionei o primeiro Justamente dessa revista Heróis em Ação Porque foi o seguinte Quando essa revista saiu Eu era bem guri ainda Acho que eu tinha 14 anos Tipo por aí E eu não conhecia grande parte desses personagens E eu fiquei encantado com essas histórias diferentes Toda vez que vinha uma coisa pra banca Que você não estava acostumado Eu tinha muita vontade de comprar e ler aquelas histórias E era um arro, um frescor assim muito grande Dessa leva aqui de Heróis em Ação Que era uma revista bem lado B Superboy, Arqueiro Verde Sabe, essa galera Esquadrão Atari Que ninguém nem sabia o que era isso Só histórias maneiras, cara Muito divertido de ler essa revista Que durou só 10 exemplares, tá? Então, aqui tinha uma pequena historinha Do Senhor Destino Que era publicada na revista do Flash Nos Estados Unidos Com uma historinha de backup De, sabe, pra completar a página no final Então são histórias bem curtinhas Com esse personagem Que eu não conhecia E eu fiquei encantado com aquela coisa de misticismo Relacionado ao Egito E um deus asteca aqui Que é o inimigo dele E eu realmente Aquilo ficou na minha memória Apesar de eu não lembrar da história Eu fui reler Pra poder aqui contar pra vocês A gente vai ver os 4 clipes Que compõem Essa pequena Esse pequeno arco Esse pequeno épico Do Senhor Destino Mas antes Vamos falar um pouquinho dele Ele foi criado pelo Gardner Fox Na revista Morphan Comics Número 55 De 1940 Então ele vem daquela fase Da Era de Ouro Onde surge o Superman E aí um monte de clones Digamos assim Do Superman Super-heróis Combatendo crime Depois que vão pra Segunda Guerra Mundial Enfim Vocês podem ver aqui pela capa Da Morphan Comics Que ele inclusive passou Por algumas mudanças visuais Teve uma época Que ele aparecia Parte do rosto dele Enfim Teve algumas mudanças Mas era aquela pegada Bem de super-herói Da época da Era de Ouro Enfim Eu gosto desse personagem Acho ele interessante E a origem dele É bem legal também Ele era um gurizinho Conforme é relatado Vocês vão ver aqui Nas histórias Que eu vou apresentar Um gurizinho Que vai acompanhando o pai Numa expedição arqueológica E eles acabam encontrando Uma câmera Onde está essa entidade Chamada Nabu Esse cara Quando ele volta à vida Um gás sai da câmera E acaba matando O pai do Kent E ele Não é afetado por esse gás E é revertido A forma adulta Rapidamente por Nabu Que faz um grande treinamento Com ele Ele acaba se tornando Especialista em artes místicas Ganha aquele medalhão Que fica no peito dele Que amplia seus poderes místicos E o Nabu Com o tempo Seus poderes vão minando E a forma física dele Se deteriora Ele acaba passando A consciência dele Para esse capacete dourado Toda vez que o Kent Nelson Coloca o capacete Ele deixa de ser o Kent Nelson Então olha que interessante Na verdade o herói Não é o Kent É só a forma O corpo dele que é O verdadeiro herói É o Nabu Juntos os dois Formam essa entidade Chamada Senhor Destino Que é um Lorde da Ordem E isso faz parte Do universo místico da DC Eu fiz aí uma fichinha De personagem Para vocês darem uma olhada Confere Depois a gente retorna Então essa é a ficha De personagem do Senhor Destino E agora está na hora De a gente ver a história Aqui no quadro lado B A gente vai fazer sempre assim Dar um pequeno histórico E situar o personagem Apresentando eles para você Um pouquinho de origem Criação E depois uma pequena história Não vai ter aqui Grandes arcos de história Arcos menores Como é o caso aqui Do Senhor Destino Ou mesmo Histórias One Shot Lembrando que o quadro Pérolas Escondidas Não acabou A gente vai fazer Uma rotatividade de quadros Para ficar mais interessante Mais divertido A sua audiência Aqui no canal Beleza? Então agora confere As histórias que eu gravei E no final do vídeo Eu estou de volta Para o Momento Spoiler E isso não mudou Vai daí A primeira história de hoje Foi publicada na revista Heróis em Ação Número 1 De 1984 Trazendo a história Publicada originalmente Em The Flash Número 306 De 1982 Argumento Martin Pasco Desenhos Keith Giffen Arte final Larry Mansfield Letras do Belmiro E Cor da Cleusa Nas flash pages A gente vê o Senhor Destino Já numa cena Que já estava começada Na verdade A volta desse deus Totec Um deus maia Asteca Que requer sacrifícios humanos Na verdade Um ordem Um lorde do caos O Senhor Destino Um lorde da ordem Fica responsável Por manter a terra segura E manter o equilíbrio Entre o caos E a ordem A gente vai ver aqui A senhora Kent Nelson Ela está escrevendo As suas memórias E parece que tem Um certo rancor Em relação Ao Kent Emprestar o seu corpo físico Para que Nabu Assuma E se torne O Senhor Destino A união desses dois E ele diz Que parece que Ela tem ciúme dele É como se ele Estivesse Traindo ela E eles tem uma discussão Em relação a isso Mas Ele coloca o capacete E quando isso ocorre Ele se transforma No Senhor Destino E vai para suas missões Místicas Aí a gente vai ter Aqui um flashback Onde a gente vai conhecer A origem Do Senhor Destino O pequeno Kent Acompanhava seu pai Numa exploração Arqueológica Quando eles encontraram A câmara que guardava O corpo de Nabu Ao despertar Um gás Foi eliminado E o pai dele Morre com o efeito Do gás Porém ele não Ele acaba sendo Se tornando discípulo De Nabu Que fornece a ele Esse amuleto De Anubis Aumentando Os seus poderes Místicos Até que o ponto Que ele se transforma No Senhor Destino A gente volta Lá para o combate Do Totec O deus que está Retornando a vida Contra o Senhor Destino Mas no meio do combate A mulher dele Chega lá Porque parece que Está com ciúmes dele De toda essa situação Envolvendo Nabu Kent E o Senhor Destino E ela acaba sendo Usada de refém Como arma Contra o Senhor Destino E acaba os dois Aprisionados No final da primeira Parte da história A segunda parte Da história Foi publicada Em Heróis Em Ação Número 2 De agosto De 1984 Trazendo a história Publicada Originalmente Em The Flash Número 307 De 1982 Com a mesma Equipe criativa A história Continua Com o Senhor Destino E sua esposa Presos Aqui pelo Totec E ele começa A relatar O seu plano Ele relata Que de acordo Com as tradições Incas O mundo Já passou Por 5 renovações Ele quer a sexta E para isso Tem que haver Um grande cataclisma E ele pensa Em usar um terremoto Para destruir Todo o planeta E assim Ele se tornar O novo Deus Dessa nova realidade Ele transforma A Califórnia Numa situação Como se fosse Antes da civilização Ainda moderna Com os prédios Se transformando Em prédios Astecas Com essa característica Arquitetônica Da época E enquanto isso Ele já prepara Essa transformação Trazendo de volta A vida Guerreiros Astecas Mortos O Senhor Destino Então se prepara Para enfrentar Esse exército De mortos vivos Enquanto a esposa Do Kent Nelson Continua aprisionada Pelo Totec Ele então relata Que percebe Na verdade Que ela tem Ciúmes do Senhor Destino Por sequestrar Digamos assim O corpo Do Kent Nelson A luta continua Entre o Senhor Destino E os mortos vivos Uma luta Inclusive bem Braçal Do super herói E lá Junto ao Totec A esposa dele Demonstrando Esse ciúme Ele O Totec Usa o ciúme Para como se fosse Uma criatura Mesmo Ele personifica O ciúme dela Na forma De um monstro E ele vai usar Esse monstro Para atacar O Senhor Destino No final A gente percebe Esse primeiro combate Do ciúme Da esposa Do Kent Contra o Senhor Destino Terminando assim A segunda parte Da história Em setembro De 1984 Chegava as bancas Heróis Em ação Número 3 Trazendo a história Publicada originalmente Em The Flash Número 308 De 82 A mesma equipe Criativa E a gente vai ver A sequência Da história Onde o Senhor Destino Enfrentando o ciúme Personificado De sua esposa Está em maus lençóis Fisicamente Ele não é par Para essa criatura Muito poderosa Mas ele utiliza Seus encantamentos E feitiços E aí consegue Se desvencilhar Da criatura Que acaba fugindo Por um portal Esse portal Na verdade Libera essa criatura Para que ela Utilize seu poder A fim de criar Uma situação Onde a falha De San Andreas Seja acionada E assim O Totec Consiga o seu intento De criar Um cataclisma gigante Que dizime A população atual E ele possa criar Uma nova Realidade Aonde De acordo Com seus planos Ele se torne A única divindade Do planeta Terra O combate Continua No fronte místico O Senhor Destino Perseguindo Aquela criatura Que tenta causar A falha De San Andreas A todo custo E aí Ele quer saber Um pouco mais Do objetivo Do porquê Ter usado A esposa dele No melhor Do Kent Como uma arma Ele invoca Um globo místico Lá de seu santuário E ele percebe Que o plano Era fazer com que Se a mulher dele Morresse Ele desistisse De personificar Nabu E se tornar O Senhor Destino E com isso Facilitaria Todo o plano De Totec De dominação Global Preocupado Com isso Ele então Consegue libertar A esposa Do feitiço Porém A criatura Consegue arrancar O capacete Dele E com isso Ele se torna Novamente humano Termina aqui A terceira parte Da história E a última parte Da história Foi publicada Na revista Heróis Em ação Número 4 De 1984 Trazendo a história Publicada originalmente Em The Flash Número 309 De 1982 Quando o capacete É retirado Kent Volta a ser Simplesmente Um humano E ele Está meio perdido Onde que ele está O que está acontecendo Ele olha Para o corpo Da sua esposa Que está ali Largado Depois que ele Conseguiu Exorcizar Digamos assim A criatura dela O corpo Está quase morrendo Mas ele percebe De que Se ele conseguir Unir Novamente Aquela Aquela entidade Que faz parte Da esposa Ao corpo Que está ali Acabando Pode ser Que ela retorne A vida Então Ele está Com esses Dois planos Retomar o Elmo Para que Ele consiga Reunir novamente A esposa E impedir A falha de Sandra De ser Acionada Pela criatura Ciúme Da esposa Dele Viu que Ciúme de esposa Não é fácil Bom Ela está Com o Elmo Na mão A mão A criatura E já Está prestes A acionar A falha De San Andreas E causa Toda Essa confusão O Senhor Destino Então Parte para Um combate Mais físico Aqui com a criatura E notando Que Do ciúme Dessa criatura Feita de ciúme O plano dele É Dar para ela Carinho E dessa maneira Fazer com que Ela Sofre algum tipo De choque O negócio Dá certo Ela larga O Elmo Ele consegue Recuperar Aciona Um poder Místico Fica gigantesco E reverte Todo o mal Criado Pela criatura E também Por Totec E reúne Novamente A esposa Aquela entidade Fazendo com que Ela volte A vida Totec Vê seus planos Irem por água Abaixo E acaba Desaparecendo Daquela realidade E no final O Senhor Destino Acaba Encontrando A paz Junto A sua esposa E terminando Dessa maneira A Pequena A aventura Do Senhor Destino Na revista Heróis em Ação Quem gostou Das trevas De lado B Vai dar Joinha Comentário E vai compartilhar O vídeo Só assim Eu vou saber Se esse negócio Vai emplacar mesmo Você quer ver Mais personagens De lado B Aqui na sua telinha Então fala Comigo Quem é Que você quer ver Comenta aqui Na área De comentários Bota o nome Da galera Bota o nome Do personagem Quem você acha Que é lado B Por exemplo Você acha Que Guardiões Da galáxia É lado B Sabia que Quando eles foram Criados Ele era um Mega lado B Depois a Marvel Pegou o universo Cinematográfico Transformou agora Em heróis pop Todo mundo conhece Mas você já ouviu Falar em heróis Em Guardiões da galáxia Antes do filme Ninguém conhecia Aqui pode aparecer Quem são os verdadeiros Guardiões da galáxia Dos quadrinhos Basta você querer Manto e Adaga Também considero Lado B Do universo Místico da DC Então tem um monte É Trigão Lado B Exaço Muito maneiro O Vingador Fantasma Desafiador Cara tem muita gente Pra gente comentar Misterio Muita gente Baneira aqui Com histórias Interessantíssimas Basta você Me dar uma moral Compartilhar Visualizar esse vídeo Comentar Quanto mais comentários Mais relevância O vídeo vai ganhar Beleza? Então ó O controle remoto Tá na sua mão Beleza? Amanhã cara Sábado Dia de aula Aula de desenho 0800 E eu vou dar uma dica Do que você Não deve fazer Quando estiver desenhando Seus personagens Não faça isso Quer saber o que você Não deve fazer? Você vai ter que estar Vindo aqui amanhã Pra aula É de graça Mas você tem que estar presente Amanhã a partir das 10 horas Aqui no canal Aulinha de desenho Explicando o que você Não deve fazer Na hora de desenhar Rosto do seu personagem Ficou curioso? Vem aqui assistir Aula amanhã Domingo Museu dos quadrinhos E numa votação Que eu coloquei Lá na comunidade do canal Se você ainda não conhece Dá um pulinho Lá na comunidade Tem sempre enquetes Perguntas Prévias do que vai acontecer Aqui no canal Nessa enquete Ficou decidido Vocês decidiram Que queriam ver aqui Wildcats Do Jin Lee A gente vai ver As quatro primeiras edições Dessa série Da Imaid Comics A Imaid que revolucionou A década de 90 Dos quadrinhos americanos A gente vai ver As quatro primeiras edições Desse grupo de super heróis Criados pelo Jin Lee No domingo No Museu dos quadrinhos Eu vou ficando por aqui Te agradecendo a audiência Pedindo que se você puder Compartilhar esse vídeo Vai ser de Pô, grande ajuda Pra mim Agradeço muito Deixando meu convite Pra me seguir também Lá no Instagram Tem aqui na descrição Do vídeo um link Se você quiser conhecer O meu trabalho Como quadrinista autoral Também coloco um link Aqui na descrição Você pode ler Meus quadrinhos de graça Lá no site do Salomão Ventura Ou comprar exemplares físicos E eu mando autografado Pra você E novamente Te chamar pra desenhar Comigo do curso Desenhando Heróis Lembra que tem um link Aqui onde tá tudo Muito bem mastigadinho Pra você entender Fico por aqui A gente se vê amanhã Não esquece Aula de desenho Gratuita pra vocês aqui Se cuidem Tchau, tchau